Eu louvo o Teu nome Louvo o Teu nome O nome que está sobre todo nome Toda honra ao Teu nome Toda honra ao Teu nome Só a Ti, Jesus O nome que está sobre todo nome Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Eu louvo o Teu nome Louvo o Teu nome O nome que está sobre todo nome Toda honra ao Teu nome Honra ao Teu nome O nome que está sobre todo nome O nome que está sobre todo nome Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Sempre me encontra Sempre me encontra Seu nome é virar De Deus De Deus De Deus O amor Sempre me encontra Sempre me encontra Seja exaltado 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 Sem você Você não pode ser um balto furado Você não pode passar a semana Com o diabo E querer consertar tudo No domingo A vida com Deus É uma vida de segunda Terça Quarta Quinta Sempre Amém Deus está para liberar Coisas Extraordinárias Sobre nós Coisas que somente Ele pode E vai fazer E a medida que nós Nos submetemos A Ele A sua vontade A mão do Senhor Vai estar Trabalhando E se movendo Por nossas vidas Amém Eu estou com grande Expectativa Em tudo que Deus Vai fazer Em 2018 A gente Muitas coisas Prometidas Por Deus E elas vão se cumprir Amém Porque nós estamos No tempo Dos cumprimentos Amém Coisas que pareciam Que não iriam acontecer Elas vão acontecer Eu quero Desagradecer Ao pastor Hugo A sua esposa Aline Por nos receber aqui E por nos ter Em seu coração Para esse tempo Tem sido maravilhoso Muito obrigado Por toda a recepção Por toda a equipe De trabalho Que tem se esforçado Para nos ter aqui Esse tempo Nós temos Uma Nós temos Muitos compromissos E uma agenda Bem movimentada É Esse ano Por exemplo Nós não temos Mais disponível Nenhum final de semana Nós estamos Todo final de semana Em alguma parte Em algum lugar Do Brasil Ou do mundo Ministrando a palavra De Deus E eu sei que Estar aqui hoje Não é uma coincidência Estamos aqui Porque Deus promoveu Esse tempo Amém Estou feliz Feliz e animado E creio que Deus Vai promover Novas oportunidades E novos tempos Para nós Podermos estarmos juntos No futuro Abre comigo lá Em Segunda Coríntios 4 Graças a Deus O mandato O mandato O mandato que Deus Deu ao irmão Reagan Foi Ensine fé Ao meu povo Né E é porque A única forma De você ter negócios Com o céu É através da fé É através da fé Que você Pode puxar Das fontes É através da fé Que você pode viver Céu e terra Juntos Todos os dias Amém irmãos Porque a gente Não foi destinado Para um tempo Está bom Um tempo Está ruim Não Você foi feito Para ser constante Crescente E só a fé Do tipo de Deus É que pode Liberar sobre você Uma vida Que funciona Sempre Eu não estou dizendo Que não vai vir Dia difícil Eu não estou dizendo Que o inimigo Vai sair de cena Não O diabo Vai permanecer Sem diabo Mas o negócio É que a fé Do tipo de Deus É a vitória Que vence o mundo Amém Amém Essa palavra Vencer Do grego Ela significa Campeão suplemo Ela fala justamente De alguém Que está Na competição Da vida real E pode ser Que talvez Caia no meio Do caminho Pode ser Que no meio Do caminho Algum obstáculo Surja Mas no final Ela vai estar No topo Então sabe Eu quero que você Se alegre mesmo Porque no final Dessa situação Você vai estar No topo Amém Como você Se comportaria Se já tivesse Tudo resolvido Amém Como você Se comportaria Se isso Que está Assim Martelando Na sua cabeça Vai e volta Vai e volta E você E você Precisa Se comportar Como se Já fosse Porque já É Amém E aqui Em 2 Coríntios 4 13 Diz Ora Temos o mesmo Espírito de fé Diz comigo Eu tenho Espírito de fé Eu tenho Espírito de fé Conforme está Escrito Cri E por isso Falei Diz comigo Também Nós cremos Também Nós cremos Por isso Também Falamos Perceba que a fé Funciona Dessas duas Formas Crer E falar Amém Porque irmãos Fé Muitas vezes É você Construir a garagem Sem ter o carro Amém Fé É você Reservar o lugar Da geladeira Sem ter nada lá Amém Fé É você dizer Vai acontecer Independente Do que você Está sentindo Vendo O que está Acontecendo Por fora As vezes Pessoas Elas não Entendem O quão Precioso É o que Sai da boca Delas Mas a Bíblia Fala que Na língua Está vida E morte Da sua boca Saem as fontes Da vida Aquilo que você Determina É exatamente Aquilo Que sua vida Será Se você Crer nisso Ou não É isso Que está Regendo Da mesma Forma que Existem leis Na física Existem leis Espirituais Existe por exemplo Uma lei na física Chamada Gravidade Você não vê Ela Não tem nenhuma Placa avisando Aqui tem gravidade Cuidado Não Mas ela está Operando aqui Por isso que se eu Soltar um objeto Automaticamente Ele vai para o chão Porque existe Uma lei Operando Você está Comigo Amém Se você estiver Duvidando A gente vai Jogar você De cima De alguma coisa Ali Você vai ver Que funciona Se essa lei Não estivesse Operando A gente Estava tudo Levitando Aqui Mas A fé Do tipo De Deus Ou o poder De Deus É algo Que lida Com o invisível E eu sei Que muitas Vezes Quando a gente Fica lidando Muito com a Arena mental A gente Fica dependente Daquilo Que a gente Toca Vê Sente Percebe Mas fé Não está ligada Com o que você Vê Ou sente Fé está ligada Com o mundo Invisível E quando Tomamos Pós Daquilo Que pela fé Está determinado Na palavra De Deus Vamos puxar Algo que está No mundo Invisível Para se mover Nesse mundo Visível As vezes Pessoas São frustradas Com relação A fé Porque elas Acham que fé É instantâneo É como Muitas vezes Pipoca no microondas Colocou lá Dois minutos Está feito Mas fé Muitas vezes Vai exigir Perseverança Fé Vai exigir Que você Esteja Determinado Mas passou Um mês Dois meses Dois anos Sabia que fé Não tem um calendário Debaixo do braço Fé Só tem uma certeza Vai acontecer Vai acontecer Amanhã Se não acontecer Amanhã Vai acontecer Depois Se não acontecer Depois Vai acontecer Semana que vem Se não acontecer Semana que vem Vai acontecer Mês que vem Mas eu sei De uma coisa Eu vou Ficar firme Até ver Acontecer Amém Nós não devemos Sair tão rápido Daquilo que Deus Falou conosco O problema É que muitas Vezes A gente Tem confundido Receber Com manifestar Porque na verdade O receber É a sua parte Pela fé Eu recebo Minha cura Pela fé Eu recebo Meu suprimento Pela fé Eu recebo Toda minha família Salva na igreja Pela fé Eu recebo Todas as intervenções De Deus Amém Mas aí A gente fala E parece que A coisa piorou Aí a gente fala E parece que Nada está acontecendo Mas existe Um mundo Espiritual Que está Se movendo Sabia que Muitas vezes Quando o mar É morto Está acontecendo Nas profundezas Do oceano A superfície Não denuncia Nada Lá em cima Está tudo calmo Mas embaixo Onde não Pode ser visto Muitas vezes Coisas estão Se movendo Existe um tsunami No mundo espiritual Que está vindo Em sua direção E você não pode Retroceder Em nada Do que Deus Te falou Sabe Esse é um tempo Em que haverá Um reavivamento De coisas Prometidas Por Deus Coisas que Deus Falou com você Talvez quando você Era jovem Talvez quando os anos Passaram Sobre nações Sobre projetos E parece que Nada aconteceu E você colocou Aquilo na estante Você se deu Por esquecido Você se conformou Porque não aconteceu E aquilo começou A se distanciar De você Mas essa é uma hora De ser agressivo E tomar posse Daquilo que Deus Disse para a sua vida Eu estava ministrando Uma vez em reuniões De avivamento No Paraguai E eu fui Em uma época Que estava tendo Black Friday O que acontece Aqui no Brasil Lá acontece de verdade Aqui acontece Mais ou menos Mas eu lembro Que tinha uma televisão Lá Que estava mil dólares E ela estava Acho que era Por trezentos dólares E uma paraguaia Baixinha irmão Pegou aquela televisão Subiu em cima dela Um puxava do lado O outro puxava o dela Disse isso é meu Ninguém tira Ela se deitou Em cima da televisão Ela estava determinada Eu só saio daqui com ela E ela saiu Você tem que estar agarrado Com a promessa de Deus Para a sua vida Circunstâncias Vão tentar tirar você Do foco Vão te tirar Querer te tirar Desse fluir De justiça Paz e alegria No Espírito Santo Mas o diabo Precisa ver um sorriso No seu rosto Quando tudo por fora Diz que não vai acontecer Amém Então para de ficar Determinando o tempo Só diz vai acontecer Ponto final Você está comigo? Aí você pode perguntar Mas irmão Como é que o exame Lá diz que eu tenho câncer E eu vou dizer que não tem Como é que vai sumir Se o exame está dizendo que tem Irmão amanhã Eu tenho conta para pagar E não tem nada na minha conta Não tem dinheiro Como é que eu vou Como é que esse dinheiro Vai chegar Como é? Deixa eu te falar Eu não sei Porque essa não é a minha parte Nem é a sua parte A sua parte é só receber E a parte de manifestar É de Deus Talvez alguns de vocês Chegaram na rocha Sabe quando está tendo A escavação de um túnel E eles chegam na rocha E o braço humano Não consegue mais fazer o serviço Eles precisam acionar As dinamites lá Sair de cena E deixar uma força maior Do que eles Operar agora Sabe? Talvez você já chegou na rocha E todas as suas habilidades Axômetros e formas Já foram feitas Mas agora é a hora De você acionar as dinamites Sair de cena E deixar uma força maior Do que você Operar os resultados Que precisam ser operados Porque vai acontecer Eu não sei se você Já assistiu Uma corrida de cavalos Em que cada jovem Fica lá em cima Do seu cavalo E o cavalo fica Fuf Fuf E eles não ficam Um corredor Conversando com o outro Não Eles ficam Cada um em cima Do seu cavalo Esperando um tiro Ser dado Para que aquela Porta se abra E ele saia com tudo Sabe? Existem coisas espirituais Que estão assim Para você Fuf Fuf Só esperando um tiro Ser dado Da sua boca Porque a porta Vai se abrir E isso vai vir Com tudo Sobre o plano E a vontade de Deus Para a tua vida Amém irmãos Aleluia Prepare-se Para coisas extraordinárias Porque eu te digo Uma coisa O futuro Que você tanto quer Esse futuro Também quer você Você não foi lançado No mundo Como batata A própria sorte Não Você tem A benção Você na verdade É abençoado Com toda sorte De bençãos Você é aquele Para quem as portas Se abrem Você é aquele Para quem tudo dá certo É porque infelizmente Religião E uma mente De inferioridade Nos roubou Do lugar Que Deus nos quer E a gente fica Se achando indigno Impróprio Não A vida é assim mesmo É assim mesmo Um nasceram rico Outro nasceram os pobres É assim mesmo Porque meu pai Teve câncer Minha mãe teve câncer Está na família Não Está na família Nada Quando você está Na família de Deus Seu DNA é outro Mas meu tataravô Foi pobre Meu bisavô Foi pobre Mas você vai quebrar Essa forma E você vai viver O que ninguém Nunca viveu Eu quero que você Fique pronto E se programe Para coisas extraordinárias Porque elas Vão se cumprir O diabo Não vai ditar O tipo de vida Que você vai ter Não Deus está dizendo Eu tenho o melhor E você vai viver O melhor Uma vez perguntaram Para o irmão Reiga Se nós tivéssemos Que tirar tudo O que você tem Tivéssemos que tirar A sua casa Seu carro Seu dinheiro Do banco E você tivesse Que escolher Ficar só com uma coisa O que você escolheria E ele disse Eu escolheria Ficar com minha bíblia Porque ela iria Trazer tudo de volta Essa bíblia É real Ela aberta No salmo 91 Na sua estante Não faz nada O salmo 23 Escrito na sua geladeira Não coloca comida Dentro dela Desculpa frustrar você Mas não funciona Mas quando você Abre a geladeira E diz O Senhor é meu pastor Creio E por isso falo E nada me faltará Você vai ter Que se encher Porque a bíblia diz Que na tenda do justo Há abundância De alegria Irmãos Eu digo uma coisa O maior golpe Que você pode dar No diabo É pegar algo Que ele trouxe Para te destruir E transformar Na oportunidade E desfrutar De um milagre O diabo diz Eu peguei você E você diz Não eu quem te peguei A mesa vai virar E coisas sobrenaturais Vamos acontecer Amém Amém Eu penso sobre Paulo Escrevendo a carta Aos filipenses Ele estava preso Acorrentado pelos pés Com dejetos Passando até a sua cintura Uma prisão subterrânea Pense no cheiro Daquela prisão Uma vez Quando Jesus Apareceu Para o irmão Reagan Jesus disse Para ele Que existem Três lugares Na terra Que existe Uma concentração Grande de demônios E ele falou Que era hospital Universidade E prisão E Paulo Estava em um desses lugares Em que havia Uma alta concentração De demônios Você está aqui Amém Aleluia Mas sabe Ele tinha uma consciência O que era viver De dentro Para fora E não de fora Para dentro Quando você tem Uma consciência Do espírito da fé Você não deixa O que está fora Dominar Mas você deixa O que está dentro Dominar o que está fora E Paulo escreveu Dentro daquela prisão Tudo posso Naquele que me fortalece Eu quero conhecer Cristo E o poder Da sua ressurreição E sabe O que é que Paulo fala Fundou uma igreja Dentro da prisão Você está aqui Amém Paulo era um homem Que o diabo Não segurava E você deve ser Alguém Que o diabo Não vai segurar Amém Deus quer Que pessoas aqui Tomem uma posição De crescer em fé Amém Deus quer Que pessoas aqui Parem de depender Dos sentimentos Parem de ser Aquele tipo De gente Que um dia Está bem Outro dia Está mal Ah porque Fulano passou Por mim E não falou Ah meu Deus O pastor Passou por mim Na rua E não cumprimentou Não vou mais Naquela igreja É hora de jogar A chupeta fora E assumir o plano E assumir o plano E a vontade De Deus Para a sua vida Porque quando você Está na fé Do tipo de Deus Você está nem aí Está comigo Eu não estou nem aí Se alguém gosta De mim ou não É melhor gostar Eu sou uma pessoa boa Amém Aleluia Aleluia Como eu falei ontem Quando eu comecei No ministério Se eu ia pregar E alguém estava Com a cara assim Olhando para mim Olhando para o relógio Eu dizia Ai meu Deus Será que eu estou Menos ungido hoje Mas eu aprendi Irmãos Que por mais Bonzinho Gracioso Fofinho Nem todo mundo Vai com a sua cara Nem todo mundo Vai gostar de você E a fé Vai te deixar blindado Contra a rejeição Você vai ficar Nem aí Com a rejeição Você vai seguir O plano E a vontade De Deus Para a sua vida Então hoje Eu estou nem aí Se não quiser receber Como eu disse ontem Vai voltar para mim Mas é melhor receber Amém Deus quer elevar O seu grau de vida Deus quer te levar Para um grau de vida Que nada vai roubar A sua alegria Amém Que o dia mau Vai chegar E vai te encontrar Debaixo do espírito De fé Aleluia Porque existe um socorro E uma intervenção Do sobrenatural Que vai vir para você E vai mover Tudo aquilo Que Deus pode mover Sobre a sua vida Amém Aleluia Glória a Deus Eu lembro Quando essa palavra Da fé Chegou para mim E a minha vida Cheio de inferioridade A minha família Praticamente destruída Os irmãos Os irmãos da minha mãe Tinham se separados Os irmãos do meu pai Também Todo mundo Tinha se separado E o diabo Queria fazer aquilo Na minha família Mas quando eu ouvi Aquele CD Do pastor Sobre fé Aquele espírito De fé Entrou em mim E eu disse Diabo Aqui não Porque a luz Chegou agora Você não vai Destruir a minha família Você está comigo Aleluia Eu lembro Que a minha mãe Tinha tantas situações Com espíritos E uma mulher Uma vez apareceu lá Que recebia espíritos E disse que ela tinha Era alguma coisa Algum diabo lá Que tem Dentro do espiritismo Da macumba Sei lá o que é Que diz que a pessoa Tem corpo aberto Para receber Alguma coisa assim E eu lembro Que ela ficava Às vezes Endemoniada E nós não sabíamos O que fazer Eu e minha irmã Não tínhamos a palavra Mas quando essa palavra Chegou E aquele demônio veio Eu disse Ele olhou para mim E disse Eu não gosto mais de você Você está diferente E eu disse Eu também não gosto de você E você vai sair dela agora Aleluia E ela foi livre Houve um tempo Que minha família Era muito contra O que eu fazia Mas hoje eles são Os que mais são a favor E eu te digo Há uma intervenção De Deus Sobre a tua vida Que vai fazer Com quem está contra Ser a favor Do que Deus te chamou Para fazer Talvez quem não disse Que não ia fazer nada Vai contribuir Com o plano E a vontade de Deus Para a tua vida Amém Aleluia O diabo O diabo é um perdedor Ele está embaixo Dos meus E dos seus pés Ele não tem domínio Sobre você Ele não tem domínio Sobre a sua casa Ele não tem domínio Sobre a sua família Você está livre De todo espírito De medo E influência Amém Uma vez o diabo Chegou para o irmão Reagan e disse Ah peguei você Você está com medo E o irmão Reagan Falou Eu não estou com medo Ele disse Está sim Porque suas mãos Estão tremendo E ele quando viu As mãos dele Realmente estavam tremendo Porque Muitas vezes o corpo Pode perceber A presença Do espírito de medo Mas ele disse Meu corpo pode estar Temendo Mas o meu verdadeiro eu Está forte Está convicto Aleluia Irmãos Existe um lugar na fé Que vai te fazer Em vez de ser uma vítima Vai te fazer Assumir as rédeas De sua vida Vai te fazer Parar de viver De fracasso Um dia está bom Um dia está mal Não Vai te fazer ser constante Em tudo aquilo Que Deus um dia Compartilhou para você Vai fazer um favor De Deus Sobrenatural Te cercar Amém Eu declaro Que qualquer influência De qualquer espírito Que está entrando Em lares aqui Seja de bebida Prostituição Você vai perder Força Agora Eu declaro Uma intervenção De Deus Vindo sobre isso Porque maior É o que está em nós Do que o que está No mundo Amém Pastor Mas colocaram Meu nome Dentro da boca Do sapo Eu só tenho Pena do sapo Mas nada Vai vir Para você Amém Nós estávamos Em Angola E lá as pessoas Têm uma consciência Muito grande Do mundo espiritual Muito Existiam casos Lá De feiticeiros Que voavam De feiticeiros Que passam Por debaixo da porta De feiticeiros Que matam Uma família inteira Com bruxaria E nós íamos Dormir E a porta Toda vez que a gente Apagava a luz A porta do guarda-roupa Abria sozinha Alguns de nós Iamos rezar Até uma ave maria Nessa hora E teve um dia Que eu me irritei Com aquilo E eu disse Você vai parar De abrir essa porta Hoje Porque você não pode Usar nenhuma roupa Minha que está aí Dentro Então cai fora E acabou Acabou Amém Eu declaro Toda a perturbação Pessoas que veem Vultos Que tem medo disso Medo daquilo E isso vai parar De operar Em nome De Jesus Cristo Foi como uma criança Chegou para mim Uma vez E disse Pastor Eu converso Com o meu pai Toda noite Eu disse Que benção Graças a Deus Ela disse Mas meu pai morreu Faz quatro anos Eu disse Você vai parar De conversar Com ele hoje Você está comigo Amém Eu declaro Que espírito de medo Não vai operar Em você As vezes Pessoas ficam Com medo do diabo Medo mesmo Ah nem fala Esse nome Aquele Mas o diabo É nada Certa vez Certa vez Os discípulos Saíram E eles Voltaram Admirados Falando Jesus Nós falamos Com os demônios E eles nos obedecem Uau E Jesus Ele disse Eu vi satanás Cair do céu Como um relâmpago E ele disse Não fiquem animados Porque vocês falam Com os demônios E eles obedecem Mas fiquem empolgados Porque o nome de vocês Está escrito No livro da vida Ele estava dizendo Para de dar ênfase Ao poder que está Embaixo de você E comece a dar ênfase Ao poder que está Em cima de você Amém Aleluia Existe uma consciência De autoridade Que está se levantando Irmãos Sobre a igreja Sobre a tua vida E sobre tudo aquilo Que Deus te constituiu Quando o diabo quiser Aparecer Ou provocar confusão Há uma autoridade Sobrenatural Vai se levantar Dentro de você Porque a sua luta Não é contra carne Ou sangue E entenda Que o sangue De Jesus já fez Com que todo o poder Do inimigo Fosse derrotado Ele não tem mais Nenhuma força Sobre você Amém Você está aqui Amém Aleluia A questão é que Tem pessoas Que gostam De dar foco Ao diabo Amém Não Eu preciso ler Aquele livro Quantos demônios Tem no inferno Quantos chifres Tem na cabeça Da besta Para que você Precisa saber disso Você precisa saber O que você é em Cristo Você precisa Se especializar No verdadeiro Quando alguém Vai trabalhar No banco Ele tem um treinamento E ele fica Especialista Na nota Verdadeira Porque se ele Ficar especialista No verdadeiro Quando o falso Aparecer Ele vai saber logo Amém A fé Do tipo De Deus É uma fé Que cresce E é uma fé Que pode dominar Todas as áreas Da sua Vida Amém Eu estou empolgado Por tudo aquilo Que Deus Ainda vai fazer Porque deixa eu te dizer Uma coisa A fé Do tipo De Deus É aquela Que pode te tirar Da classe econômica E te colocar Na primeira classe Se você já Viajou Nas duas Você vê Que existem Diferenças Entre uma e outra Na primeira classe Aliás Na classe econômica Você chega E se você Não foi um dos primeiros A entrar Possivelmente Alguém já colocou A mala dele No lugar Que seria A sua bagagem De mão E quando você Precisa tomar Alguma água E você toca lá E a aeromoça Vem E ela vem Bem simpática E ela fala Diga E ela fala Com tanto amor Que você esquece O que queria pedir E quando ela vai Passar com a comida Se você dormiu Perdeu Ela não vai Te acordar Mas na primeira Classe Quando você vai E outra coisa Quando você está lá Na classe econômica Olhando para a primeira classe Ela fecha a cortina Na sua cara Mas quando você Chega na primeira classe Já tem uma água Lá te esperando Você escolhe O que quer comer Se quer comer Carne, frango, peixe Tem empresas aéreas Que até fazem massagem Sabe o que o espírito Da fé fez? O espírito da fé Abriu aquela cortina O espírito da fé Pede, sai dessa vida Que alguém dita O que você vai ter que ser E vem para uma vida Que você vai ditar Com sua boca O estilo de vida Que você quer Amém? Aleluia Sua boca É o seu endereço No mundo espiritual O cego Bartimeu Não tinha Influência Não tinha Família Não tinha Um amigo Que conhecia Jesus Mas tinha Uma boca Aleluia Aleluia Você está aqui Enquanto você tiver Uma boca Os montes serão Removidos Aleluia Aleluia Eu fico empolgado Com isso Porque eu vi Onde a fé Me levou Como eu falei Ontem à noite Deus falou comigo Sobre nações Lugares E eu peguei A foto De um avião Coloquei Na parede Do meu quarto E eu dizia Todo dia Um dia Eu vou estar Dentro de um bicho Desse Um dia Eu vou estar Dentro dele Eu falava Eu posso ver A aeromoça Me ser vindo E muitas pessoas Olhavam para mim Com essa cara Que você está olhando O bichinho Mas como eu falei Ontem O que alguém Pensa de você Isso não muda Sua vida Dei nada 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 Não aconteceu No dia seguinte Não aconteceu No mês seguinte Não aconteceu No ano seguinte Mas um dia Aconteceu E um dia Eu estava Na minha primeira Viagem missionária E quando a aeromoça Eu fui Em uma das melhores Companhias aéreas Do mundo Chamada Emirates E quando aquela Aeromoça Veio me servir Empanado de cordeiro Eu me lembrei Eu me lembrei Exatamente Daquilo que eu falava Aleluia Permaneça Falando Permaneça Chamando E aquilo vai vir E aquilo vai vir Para você Vai vir Sobre a tua vida Aleluia Coisas estão Vindo E de repente Vai cair Sobre você De repente Amém Aleluia Aleluia Porque Deus Vai cumprir Aquilo que Ele Prometeu Amém Sabe Existem nações Sobre você Coisas que Deus Falou Sobre ir Não sei se talvez Morar Ou se ir Ou voltar Mas isso está No seu DNA E Deus Vai abrir Portas Para que isso Se cumpra E a medida Que você For fiel Isso vai começar A se mover Para você Vai começar A se mover Para você Mas Mova a sua boca Com mais Ousadia Sabe Eu não acredito Em alguém Que diz Que vai Para as nações E nem passaporte Tirou ainda Você precisa Agir Como se já fosse Amém Porque já é Já é Eu vejo Muitas bandeiras Aqui Muitas pessoas Que vão Para as nações E para todo Avivamento Haverá um financiamento Amém Isso está Sobre vocês Também Aleluia Coisas vão se cumprir Nessa direção Porque Deus Está mudando A sorte Deus está mudando Os quadros E coisas que pareciam Que não iriam acontecer Elas vão acontecer A minha mão Está provocando Intervenções Está revertendo Toda a frustração Em resultados Amém Eu vejo Alguma prova Algum teste Não sei se isso Faz sentido Para você Mas alguma coisa Que não funcionou Antes Mas Deus está Dizendo que vai Funcionar Agora Aleluia Vai funcionar Vai dar certo Amém A mão do Senhor Está sobre isso Amém Glória a Deus Glória a Deus Deus está Provendo Todas as coisas Nações Nações Isso está Vindo para mim Nações Bandeiras Culturas Glória a glória a glória Eu não só estou falando Para pessoas jovens Não Há algo sobre essa irmã Aqui que vai se cumprir Que vai acontecer Deus está trazendo O suprimento Deus está te tirando Do limite Você não vai mais Funcionar no limite Eu vou Prover as suas necessidades Porque eu sou O seu marido Eu sou a sua fonte Eu sou aquele Que te assiste Em todas as horas E momentos E minha mão Estará sobre você Nações Estão te esperando Mulher Aleluia Porque para Deus Não haverá impossíveis Em nenhuma De suas Palavras Amém Não haverá Impossíveis Vem aqui À frente Vocês Vocês dois Vem aqui Vocês estão juntos Ou não Sim Vocês são casados Vamos orar um pouco No Espírito Santo Um pouco mais A frente Por favor Ele está consertando As fraturas Ele está alinhando O que não está alinhado Embrace E haverá abundância Abundância E todo o suprimento Necessário Para que a mão Do Senhor Se cumpra Sobre isso Nações 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 O cumprimento De coisas Um tempo Sobrenatural Em que a mão Do Senhor Estará Estabelecida Sobre isso Novas direções Novas formas Novos tempos Novos tempos Novos 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 Suprimento Suprimento E promoção Promoção A makota A makota Marat Sobre Na Adventures Ei 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 E demais Sobre Não Então Eu estou te tirando do vale, estou te colocando em uma montanha E você vai dar a sua vitória Deus vai restaurar o santo Ele está curando o seu povo Ele está suprindo as suas Eu vejo alguma coisa sobre algum tipo de cirurgia Deus está repetindo isso Está aí Glória a Deus Está aí A fé do tipo de Deus funciona 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 Sempre funciona Aleluia Você tem que ser mais agressivo em falar Amém Eu morei em Recife aqui E não era uma época muito boa financeira Era o começo de muitas coisas E eu precisava de um computador E não estava com condições para comprar um Então Eu fui no shopping Recife Eu morava perto lá Em boa viagem E eu fui lá no shopping Eu não estou dizendo que você vai ter uma fé imprudente Ao ponto de comprar e não pagar Mas eu estou dizendo que você não paga para falar Amém Já chegou uma conta na sua casa Você falou esse mês tantas palavras Nós estaríamos em apuros, né? Se tivéssemos que pagar por tudo o que falamos Mas pode ser que financeiramente você não pague Mas existe outra conta que vem Quando você fala O que não deve sair de sua boca Amém Amém Aleluia E aí minha esposa Conhecíamos uma mulher E ela toda vez dizia Apareceu algo no meu seio Eu acho que deve ser câncer E ela falou tanto isso E foi o que aconteceu Teve que retirar os dois seios Você está comigo? Amém Sua boca pode produzir vida ou morte O pastor Bande era um homem tão sério Que sai de sua boca Se você falasse negativo perto dele Se você falasse Oh, eu estou morrendo de fome Você ia levar um aqui Ia parar na cidade próxima Amém Uma vez eu estava com ele E com outro pastor E o outro pastor falou Pastor Bande Eu fiz, olha Tive uma pescaria ali Peguei um peixe desse tamanho Os pastores ficaram tudo morrendo de inveja Ele, irmão Para de falar morrendo Quando você vai aprender a falar certo Morrer é contra a fé Não, pastor Mas era só uma expressão Morrer é contra a fé, irmão Palavras são palavras Você está aqui? Amém No instante ele diminuiu o tamanho do peixe O peixe já não era mais tão grande Isso é besteira Então continue falando E compre seu caixão logo Você está aqui? Amém Ai meu Deus, eu estou desesperado por essa roupa Pessoas estão produzindo morte para a sua vida E nem estão percebendo isso Amém Você precisa falar que está certo Aleluia É como alguém que estava perto de mim Uma vez Eu estou me sentindo bem Eu estou me sentindo bem E falou aquilo Se cada vez que você falasse Estasse sentindo bem Eu estou curado Já tinha acontecido Porque irmãos Fé não vai negar uma realidade Mas também não se conforma com ela Amém Amém E eu fui no Shopping Recife Entrei dentro de uma loja lá De computador E eu entrei com tanta moral Que o cara achou que eu ia comprar tudo E eu disse para ele Qual é o melhor computador que você tem aqui? E ele disse É esse aqui E ele foi lá Achando que eu ganhei uma comissão E me deu lá o computador Eu peguei o computador Ficou aqui do meu lado E eu peguei ele E disse assim Você está no lugar errado, meu filho Seu lugar é na rua tal Número tal Em cima da minha estante Siga, me persiga e me ache E o vendedor Mas eu estava nem aí Eu estava O negócio é que na semana seguinte Aquele computador estava na minha casa Em cima da minha estante Aleluia Fé funciona Hoje E vai funcionar Para a tua vida Vai funcionar Para os teus filhos Vai funcionar Em tudo Que você colocar a mão Deus está mudando O cativeiro De pessoas aqui Deus está te tirando Desse lugar De sobreviver E vai te fazer Reinar 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 É diferente É diferente De sobreviver Amém Aleluia Vai acontecer Vai acontecer Está às vésperas De acontecer Amacomba Aleluia Aleluia Existe alguns casais Aqui em contenda Demais E isso está Interferindo Sua fé Eu sei Quem são Mas eu não estou Autorizado Para nomear você Mas É hora de Calar contenda Na sua casa Calar contenda Entre vocês Contenda Destrói Qualquer ambiente Espiritual Amém A Bíblia diz Que o sol Não deve se pôr Sobre sua ira Então resolve Isso rápido Seja rápido Em resolver Algumas coisas Amém Aleluia Deu um sorrisinho Para mim Contenda É um grande Inimigo de fé Você está comigo? Amém Eu não permito Contenda Dentro da minha casa Eu não permito Contenda Dentro daquilo Que está Sobre a minha Responsabilidade Se alguém Quiser permanecer Com contenda Vai para outro lugar Do meu lado Não vai ficar Você está aqui? Amém Fé Precisa estar Estampado Na sua cara Algumas pessoas Dizem Eu acabei De ter um momento Ali com Deus Você teve um momento Com Deus Errado Porque quando você Tem algo Com Deus Alegria Vai vir Sobre você Se você Chegasse perto Do pastor Bando Com cara De cavalo Carrancudo Ele ia dizer O que aconteceu? Como está A sua fé? Amém Porque um coração Acertado Aformoseia o rosto Não Esse é o meu Jeitinho Eu sou assim Alguém Quando tem Contato Com fogo Não consegue Ficar quieto E parado É meu jeitinho Mesmo Então você Chega em casa Agora Liga lá A boca Do seu fogão Coloca Sua mão Lá em cima E fica É meu jeito Mesmo Eu sou assim Não Você tem Uma reação Quando tem Um contato Com o fogo Existe Um contato Com o fogo Do espírito É que você Tem uma reação Aquilo Aleluia Fé Faz você Se divertir No meio Da tempestade Fé Faz você Rir Quando você Tinha motivos Para chorar E vai Acontecer Vai Acontecer Aleluia Eu declaro Que você Não morrerá Mas viverá E cumprirá Tudo aquilo Que Deus Determinou Sobre tua vida Amém Aleluia Há um novo nível Que estou te levando Existe uma nova direção Que está sobre você Existe um novo caminho Que estou colocando Nos teus olhos E existe uma força Que está brotando De você E nesse tempo E nessa estação Que estou te levando Existe uma força Tão sobrenatural Que levantarei em você Que quando tristeza Quiser bater a porta você vai dizer, ha ha ha, ha ha ha, e eu te levarei para um novo nível e uma nova fase, e muitos dirão, só poderia ser Deus, só poderia ser Deus, fique pronto, e se programe para tudo aquilo que estou para manifestar sobre você, sobre sua vida e sobre o seu destino, aleluia, 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 levante suas mãos, vamos render graças ao Senhor, graças te damos Pai, graças, 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 graças nós te damos, Jesus é o nome que está sobre todo o nome, o nome que venceu, os dons espirituais vão estar mais fortes nessa igreja, os dons de revelação, os dons de operação de milagre, os dons de cura, existe algo de cura sobre você que vai se agitar mais forte, ha ha, onde caroços vão sumir, cânceres vão desaparecer, aleluia, aleluia, o rio de cura está aqui, deixa eu te falar uma coisa, porque eu tenho algumas inclinações, olha assim para o seu irmão, faz ha ha ha, diz para ele, o diabo te perdeu, amém, nós fomos para a África algumas vezes, ministrar lá em eventos de avivamento, na última vez que a gente foi, a gente saiu para comer num restaurante, e minha esposa passou mal, ela comeu uma comida lá, e ela passou mal no outro dia, e não foi uma coisa de imediato, né, a gente jantou, um sábado à noite, um domingo de manhã, nós saímos para pregar, ela foi pregar em um lugar, eu fui pregar em outro, a gente voltou para o lugar onde estávamos, iríamos almoçar, e iríamos sair para pregar de novo, ela em um lugar, eu em outro lugar, e nesse almoço, né, quando ela terminou de comer, ela começou a passar muito mal, muito mal, começou a ficar, a vomitar, e começou a ficar desidratada, e daqui a pouco ela não tinha mais força nas pernas, não conseguia ouvir, e ficou altamente debilitada, e nós tivemos que levar ela para um hospital lá, e eu falava para ela, fale a palavra, fale a palavra, meu amor, fique firme na palavra, e era um quadro de morte mesmo, era algo sério que estava acontecendo, e ela só dizia, Jesus, 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 Aleluia, e nós entramos lá em uma sala, que tinha várias pessoas doentes, e ela continuou falando, Jesus, 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 e as pessoas que estavam lá naquela sala, começaram a ter alta, começaram a ser liberadas, e um enfermeiro chegou para nós, depois de mais ou menos uns 20 minutos, e disse assim, vocês perceberam que Jesus esteve aqui? e eu disse, como assim? e ele falou, porque quando vocês chegaram, todos que estavam doentes, foram curados, e foram sendo liberados, o diabo não sabe o que fez, colocando você nisso, essa leve e momentânea tribulação, vai liberar um eterno peso de glória, e coisas serão diferentes, diferentes, Aleluia, diferentes, eu queria fazer um apelo rápido, para pessoas que sabem que tem um chamado para nações, não só para morar em um país, mas talvez para ir e voltar, ir e voltar, se você sabe que você é chamado para nações, venha aqui rápido, venha, 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 Aleluia, 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 nações, 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 levanta suas mãos, fica de pé, por favor, estenda suas mãos para cá, se você é batizado no Espírito Santo, vamos orar em outras línguas, eu quero ouvir sua voz, povo de Deus, não tem que miar não, tem que falar alto mesmo, uma nova unção vai vir sobre esses irmãos, para ir, e, essa igreja será uma porta para muitas, muitas nações, muitas nações, e uma nova unção vai vir, para acelerar os tempos, Aleluia, fecha os seus olhos, se desliga desse lugar, não seja um espectador, recebe, dessa influência divina, Arabaque, Sode... Amém. 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 Aleluia. Eu tenho inspiração para mais algo mais. Porque existe uma unção que opera sobre nós nisso. Eu quero orar por cura. Em qualquer esfera ou grau. Ou qualquer sintoma de enfermidade que você pode ter. Venha aqui à frente. E você vai ser completamente curado. Venha, 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 venha. Você pode só cantar esse refrão. Seja exaltado. Venha, por favor. O rio de cura está aqui. Oh, glória, glória, glória. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Amém. Seja exaltado. 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 rei Jesus. Seja exaltado. 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 Seja exaltado Seja exaltado Exaltado Aleluia Deus é bom Certa vez Quando o irmão Reagan foi ao céu Jesus tocou na palma da mão dele E disse Eu estou dando para você uma unção para a cura E quando você orar pelos doentes Independente se algo acontecer ou não Creia que aquela unção Entrou neles E removeu aquele mal Então Então se algo exterior aconteceu ou não Creia que a unção entrou Ela entrou em você Aleluia Porque há como uma onda Sobre esse lugar Sobre esse lugar Curas, curas, milagres Milagres, intervenções de Deus Eu te digo Eu te digo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vai se cumprir Amém 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 Alguém que deseja recebê-lo como Senhor e Salvador Amém Levanta sua mão Levanta sua mão Vem aqui à frente por favor Você que levantou a mão Que deseja ser cheio do Espírito Santo Vem aqui por favor Quem mais quer ser cheio do Espírito Santo? Isso, venha Vai ser diferente agora Aleluia Deus já está começando algo aqui Venha Aleluia Existe uma mudança radical Que Deus quer fazer na vida desse homem Porque existiam planos do diabo sobre ele Talvez Ele não era nem para estar vivo mais Mas Deus quer provocar uma mudança radical em você Quer fazer algo novo Quer desencadear o leão E o chamado que está sobre a tua vida Satanás, você perdeu ele Você perdeu a mente dele O corpo dele Ele está livre nas três dimensões Livre Eu quero só que você olhe para mim por um momento O batismo no Espírito Santo é um direito de todo nascido de novo Não é algo somente para alguns Para quem tem chamado Para os pastores A Bíblia diz que no dia de Pentecoste Todos foram cheios do Espírito Santo Porque é um revestimento de poder Que vai te fazer estar mais consciente do mundo de Deus Que é onde você está sentado com Cristo Nas regiões espirituais Quando as mãos forem colocadas sobre você Você não vai mais falar em português Você vai falar em outras línguas Não vai vir da sua mente Vai vir do seu Espírito Você só vai deixar fluir Só vai dar voz Ao rio que já está dentro de você Eu queria chamar o pastor Ou sua esposa Quem são as pessoas aqui que já pregam na igreja? Quem já prega na igreja? Ou a sua diretoria? Se você já prega na igreja Eu queria que você viesse aqui Me ajudar A colocar as mãos sobre ele Sobre essas pessoas Aleluia E você pode levantar sua voz em outras línguas Vocês aqui Levantem suas mãos Fechem seus olhos Quando eles colocarem as mãos sobre vocês Você não vai mais falar em português Mas vai falar em outras línguas Sejam cheios do Espírito Santo Coloca a mão sobre essas pessoas Vamos orar no Espírito Santo Cantar do Espírito Santo O rio que deixa em maquedão Remagando em maquedouce Que tem braço Roche com tem braço E a mão E a mão E sofre de macho Vai Vai E a mão Orra mamãe, se era mamãe, se era amãs ouro Nela, amãs se, candela, amãs se Procun do so, tê, nela, amãs se Re condore, ne son namare se era amãi Orra mamãe, se era, se era Ora secunde-né Terra, mamãe, se era Cheio, cheio, cheio Cheio do Espírito Santo Só abre a boca e deixa fluir Cheio do Espírito Santo Isso, isso, deixa fluir Deixa fluir Cheio do Espírito Santo Rebracha com Deus Rebracha com Deus Rebracha com Deus Rebracha com Deus Em Jesus' name Rebracha com Deus 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 Todo cheio do Espírito Santo Glória a Deus Maravilhoso ter esse tempo com você Oro para que Deus no futuro possa promover novos tempos Amém Aleluia Essa é a minha mensagem E que o meu fruto permaneça Dei o maior brado de vitória que você já deu em toda a sua vida Aleluia Aleluia, aleluia